Foste-te preparando para o fim da vida de um Camilo, quando há uma diferença grande de idades? Preparaste? Preparamos, mas nunca estamos preparados. Sabemos que esse dia vai chegar... Pela ordem natural das coisas, eu chegaria muito mais cedo do que o teu. Poderia acontecer qualquer coisa a mim, também estava preparada para isso. Mas sim, preparamos, mas nunca estamos preparados para o dia. O que é que foi mais difícil para ti como companheiro de Camilo durante tantos anos? Foi ver o quê? Foi ver a decadência de uma pessoa? A lucidez, a lucidez dele, sim. Saber que estava... Ele sabia que estava perto do fim, isso é que doeu, é a lucidez. Ele manteve-se sempre alúcido? Sempre. E ele verbalizava que tinha consciência de que estava perto do fim? Só disse três dias antes de falecer, eu vou morrer. E não estávamos preparada? Estava, já estava a ser acompanhada por psicólogos e tive o discernimento de lhe perguntar e o que é que te preocupa. E o que é que ele disse? Vocês. Vocês, era eu e os filhos. E eu disse, tanto tu bem, nós estamos bem. Eu acho que ainda hoje pergunto, enquanto penso nessas coisas, digo, onde é que eu fui buscar aquelas palavras sábias para lhe dizer aquilo naquele momento? E até para o tranquilizar, não é? Exato, com a friança. Eu acho que foi Deus, pronto. Foi Deus. Ninguém nos prepara para ouvir uma coisa destas. Preparam-nos sim, para o que vai acontecer. E depois tem que ter calma e depois tem que ocupar a sua vida desta maneira. Mas ninguém me preparou para ouvir uma coisa daquelas e dar uma resposta daquelas. E o que é que fica desta relação de quantos anos? Trinta e cinco, houve. De fatia bela da vida. No que é que ficou? Vivi o que tinha que viver intensamente. Essa Paula, desses 35 anos, morreu. Morreu naquelinha? Morreu com o Camilo. Morreu. E tive que renascer e reaprender tudo de novo. Ficaram muitos ensinamentos para a Paula profissional. Sim, sim. O que é que este homem te ensinou? Tudo, tudo. O que é tudo? Respiração. Tudo, como estar em cena, como conquistar o público, como os tempos. Os tempos, que é uma coisa que... Os tempos em comédia que são fatais. Basta perderes um segundo e que ouça a piada, não é? Um segundo. Tudo.